E aí gurizada, aqui é o Speech e hoje eu vou mostrar pra vocês como que tá os carros, a física dos carros, a dirigibilidade e explosões e coisa e tal, dano de carros no GTA V. Então, fica ligado. Bom, galera, já tô com essa caminhonete aqui, já foi devidamente furtada, afinal do jogo é Grand Theft Auto, que o cara não compra nada, que o cara só furta. Por que que eu peguei a caminhonete? Bom, galera, quem jogava GTA IV sabe, as caminhonetes, como elas são muito... Opa, e aí, cara, já vai estragar o vídeo. As caminhonetes, como elas são muito altas do chão, elas têm a suspensão muito macia. No GTA IV, elas eram muito macias. Percebam no GTA V, ó, eu vou começar a fazer aquele movimento lateral, ó. Não tem aquilo, galera, viu? Ele sai de traseira, mas é bem pouquinho. O carro não tem aquele jogo do amortecedor, aquele amortecedor, aquele curso longo e tal, aquele molengão, aquela zero, não. Vamos pegar aqui, ó, um jipe. Vamos dar a volta em vários carros aqui pra vocês verem como é que tá a questão de dirigibilidade. Vamos pegar um jipe. Sai fora. Sai fora, rapá! Aqui pra mim, que eu tô fazendo um vídeo aqui, meu. Você liga? Ó, vamos lá, vamos de novo. Ó, percebam, ó. Eu faço a curva, ele gira, ele vai na hora. Aqui, ó, dá pra sentir um certo molejo até, ó. Ó, quando o carro passa por cima de degraus, vamos passar por cima de degrauzinho aqui. Ó, deu pra sentir legal. Só que não tem nem comparação com o que era no GTA V, né? Que era bem... Opa, tu viu a mina? What the fuck? Não tem nem comparação com aquela molenguice que era no GTA V. Outra coisa que eu percebi é que os carros freiam muito mais rápido. Vamos tentar fazer uma curva fechada aqui, ó. Ó, vocês viram, eu tava tão rápido, mas eu tava relativamente rápido. Apertei no freio, fiz a curva. Fui pra autostrada aqui, ó. Nem sei se eu queria vir pra autostrada. Queria ficar pela cidade, vou mostrar pra vocês. Vamos procurar algum carro mais bacana aí, vamos... Vamos roubar. Certo, então, primeira coisa que tu sente no GTA V. Opa, agora, só porque eu falei, passei um pouco reto. Os carros estão bem mais simples de serem dirigidos. Muda muito de um carro pro outro, Speed. Olha, galera, não senti tudo isso. Muda, claro, a questão da aceleração, a frenagem, se o carro é mais pesado ou não. Ó, vamos pegar um bem antigão aqui, ó. Vamos ver. Olha aí, o cara tava armado, rapaz. O cara deu tiro em mim. Como é que é isso aí, cara? Como é que é isso aí? Cadê o cara? Ele tá atirando em mim, cara. Ó, o cara tá atirando em mim, o cara tá bolado ainda, meu. Ó, o cara tá fugindo agora, ó. Beleza, vamos pegar então um outro carro, vamos tentar fugir da polícia. Ai, eu tô tri mal de vida, gurizada. Nossa, mãe, vocês viram que eu fiquei quietinho, né? Vamos pegar esse velhão aqui, eu tô com dois tiros nas costas ali. Aqui, ó. Ó, o velhão também é a mesma coisa, ó. Ah, o velhão sai mais de traseira. Mas normal, normal, porque um carro antigo é bem plausível o carro sair de traseira, ó. Bom, galera, pra quem não sabe, eu sou bem viciadinho em jogo de corrida também. Entendo esse negócio de sair de frente, sair de traseira e tal. Vocês podem ver aqui no canal, tem outros vídeos com direção. Então, eu posso dizer aqui que tá bem bacana. O carro cumprido tá bacana, tá saindo direitinho como seria um carro cumprido. Ó, vamos tentar... Ó, a polícia não tá me vendo. Vamos ver se eu pego um outro carro bem esportivão aqui, ó. Oi, a polícia vai me ver. Ai, 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 vão me ver, vão me ver, me viram. Droga, e agora são duas estrelas. Pra fugir de duas estrelas, tá bem mais embaçado do que era. Eu vou perder eles aqui, então. Quando eu perder eles aqui, eu volto com um carro esportivo, galera. Bom, gurizada, eu tô aqui ainda. A polícia ainda tá atrás de mim. Vou deixar só pra vocês verem um pouquinho, assim, da velocidade do game. Vocês podem ver que os prédios deles não tão sumindo. Eu tô com o dedo cravado. Sai de fora, velho. Eu tô com o dedo cravado no acelerador e os prédios não tão sumindo. Ficou bem direitinho no Xbox. A textura tá carregando rápido também. E vocês podem perceber que o carro tá bem mais fácil de pilotar. Não tá aquela coisa de os carros ficarem saindo em plena reta. Ó, tô no cooldown da polícia agora. Vamos encostar. Deu. Fugiu da polícia. Bom, galera, eu vou procurar aqui um carro esportivo, vou um carro conversível e já volto. Bom, gurizada, cheguei aqui numa... Olha ali, tô com a camisa toda furada. Cheguei numa região aqui mais rica da cidade. Vamos pegar esse aqui, então. Sai fora, rapá! Bom, peguei um bem esportivão e conversível pra gente testar também, ó. Mesma coisa, galera. Sai de traseira, mas muito pouco. O carro é bem colado, ó. No GTA IV, se tu puxava pra um lado, puxava pro outro, o carro saía de traseira e... T logo. Tu não buscava mais. Certo? Aqui não, ó. Ó. Ele sai, eu consigo buscar de volta. Vou fazer uma coisa aqui que eu acho muito bacana, ó. Carro parado. Fica apertando no direcional pra direita. E a capotinha fecha. Ou abre, né? No caso. Muito show. Bom, vamos... Vamos fazer o que, então? Bom. Outra coisa que eu quero testar pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês, que eu vi que muita gente tá com dúvida. Opa! Peraí, peraí, peraí. Gostei, gostei do teu carro, hein, cidadão. Chega aqui, chega aqui. Opa, tudo bom, querida? Olha ali! Asa de gaivota, bacana. Porta asa de gaivota. Nossa, já estraguei a sinaleira do carro. Eu vou testar... Ah, esse aqui é o Infernos. Eu vou testar justamente o dano dos carros. Eu vou ficar dando porrada agora com esse carro aqui. A galera quer ver como é que tá o dano dos carros. Isso aí eu vou dizer pra vocês. Não ficou tão bom quanto o GTA IV. Olha aqui, ó. Olha o tamanho das porradas que eu dei. E o carro mal fez isso, ó. No GTA IV, os danos eram bem maiores, sabe? Pareciam mais reais. A primeira coisa que eu notei, assim, que o GTA V deixou a desejar... Ó, vamos fazer de propósito. Deixou a desejar do GTA IV. Questão do dano dos carros. Ó, deu uma travadinha ali, ó. Tu pode bater bastante que o carro destrói... Parece que destrói bem menos. Ali, ó. Eu já bati horrores com o carro. O carro ainda tá rodando bem. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Vamos fazer um teste. Juntos. Ah, isso aqui ficou igual, ó. Ficou bem direitinho a questão do furo dos pneus e tal. Vamos ver a faísca. A faísca eu achei bem menos do que a do GTA IV. Ó, agora o carro tá puxando bastante. A faísca, vocês podem ver que não é tanto quanto o GTA IV. E a polícia tá atrás de mim. Só porque eu tenho uns tirs no meio da rua. Ora, bolas. Desde quando não se pode mais dar uns tirs no meio da rua? O pneu ainda tem o resto de... Deve ter o resto de borracha ali. Tá bem difícil de explodir um carro, galera. Tem que dar porrada assim... Que não acaba mais. Ainda tem uma borracha ali. E agora com ele devagar assim, então... Até eu bater e destruir esse carro aqui, não vai ser hoje. Controle e vibra inteiro com... Com a roda direta no chão. Certo? Vamos dar uns tiros nele pra ver se a gente consegue fazer ele explodir com um tiro. Explodiu. Beleza. Isso aqui ficou bem bacana. Quando tu atira nos policiais, tu vê exatamente... Quando tu atira nas pessoas, tu vê exatamente quando elas morrem, ó. Ó. Esse cara não morreu, ó. Aqui apareceu um xizinho ali, ó. Quer ver? Ó. Quando aparece o xizinho, até ela fica cinza é porque tu matou o cara. Eu já... Eu vou morrer, hein. Eu vou morrer pra acabar o vídeo. Não, pera aí. Antes de morrer, nós vamos pegar o carro dos homens. Vamos testar em todo dia. Opa, o carro dos homens sai... Ah, explodiram o vidro. Explodiram o pneu. O carro dos homens sai bastante de traseira, hein, galera. Vamos cruzado. Então, essa foi a física dos carros. Essa foi a dirigibilidade dos carros. Muita gente que tá em dúvida ainda. Mudou. Mudou. Ficou, sim, mais fácil de dirigir os carros. Mas, ao mesmo tempo, ficou divertido. Ficou bacana. Afinal de contas, se tu não quer tá fugindo da polícia e o carro fique tremendo... Opa. Fique pra um lado e pro outro. Muito bandoleiro, como eu costumava chamar no GTA 4. Ficou interessante nesse ponto. Os danos do carro não ficaram tão bons quanto o GTA 4. Mas o game, no geral, nos gráficos e em tudo mais, tá muito na frente do GTA 4. Certo? Bom, cruzados. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham curtido aí. Muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço.